Em destaque, mandrake, mó chave nos trajes de buildade se abre pra querer cular Fumado fino, se taca o bandido bruxaria, vê os traçantes no ar Ronca, ronca, orneteira no ouvido daqueles que vê a desacreditar Os menor tacou o dedo pro alto mostrando que a favela pode chegar Resuberante interesse, era por isso que ela quis encostar Ela rebola sem prece pra mim, não, e nessa eu tô fora do ar Indisciplinada jogando essa aba, sem respeito mesmo, hoje ela tá vulgar Ela quer taco envolvido, profissão, perigo, nada de se apegar É só um lance escondido, se envolveu com o bandido Sei que cê gosta disso, não posso namorar, que no meu ramo é proibido Ela quer taco envolvido, profissão, perigo, nada de se apegar é só um lance proibido Se envolveu com o bandido, sei que cê gosta disso, não posso namorar, que no meu ramo é proibido Que hoje ela quer dar pra bandido, senta pra envolvido, festa de malandro, vilão Fuma num verde do verdinho, cê vai ficar facinha e morena é tchau, obrigado mozão Senta, vai ebola gostosa, do jeito que nós gosta, e se eu pedir pra não parar, para não Senta com os mandrake de SP, pé na foto, pode paca essa boca e quem gostar vai brotar Som de maloqueiro, de malandro envolvido, e nós não dança dá tiro, com o dedo pro ar Com o embalinho na favela bruxaria tá indo, convocar eu tô indo, então escuta eu mandar Som de maloqueiro, de malandro envolvido, e nós não dança dá tiro, com o dedo pro ar Com o embalinho na favela bruxaria tá indo, convocar eu tô indo, então escuta eu mandar Caralho, sua neca tá produzindo demais, mais E ae, que funk insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma